Música Uh! Gostei desse gritinho aí. Ricardinho! Ricardinho está numa missão de conseguir trilha sonora atualizada pro programa da comunidade. Eu duvido dar um repeteco nessa música só por causa desse início, Ricardinho. Vai lá. Uh! É meu esse grito que o Jopo Show daqui, né? Um ótimo dia pra você que está comprando o programa da comunidade. Estamos ligados também pelo nosso WhatsApp 99153-7959. Esse é o telefone pra contato pra você ligar pra gente participar do programa. Mandando sua foto, mandando seu vídeo, mandando aquele contato direto conosco. Estamos ligados com você também pelo nosso telefone 3307-3951-3307-3952. Por esse número, você participa do Agora Premiado. Você faz a sua denúncia, reclama da apresentadora. Pode reclamar, não tem problema não, porque esse é o contato direto que nós temos com você que tem do outro lado. Uh! É! Cadê aquele da ameaça que está detectada, Ricardinho? Hã? Uma ameaça foi detectada. A ameaça sou eu, né? Vai ficar mais ação dos outros aqui. Você que tem do outro lado que montou o seu vídeo. Uma ameaça foi detectada. Gaiato, você. Olha, o dia te pega. O dia ainda passa o pastor Barba em ti, Ricardinho. Vamos lá, você que mandou seu recado, pelo nosso WhatsApp 99153-7959. Como, por exemplo, o João Vitor, lá do Crespo, zona sul da cidade. Presta atenção nesse recadinho do João Vitor, que é um telespectadorzinho do programa da comunidade. Vamos ver o que ele tem pra dizer pra gente? Solta o João Vitor aqui na tela, vai lá. Marcelo Amar, eu te amo. Eu sou teu fã. Manda um médio lá pro meu colégio. Colégio Militar do Corpo de Bombeiros. Que Deus te abençoe. Deus abençoe você! Coisa mais rica! Coisa mais rica! Vamos mandar um beijo, peixe o coração e explode pro João Vitor. Hum! E aquele portão enorme na boca dele, né? Perdendo os dentes e um beijo pro Colégio Militar também do Corpo de Bombeiros. Você que é aluno lá do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, como o João Vitor. Olha só o tamanho desse portão, meu Deus do céu, nessa boca. Trocando os dentes, igual a tua, não. Uma boca enorme, né, irmão? Um beijo pro Colégio Militar do Corpo de Bombeiros. Beijo, peixinho, coração e explode. Sintam-se beijados, todos vocês que estão aí do outro lado. E sintam-se também parte desse programa da comunidade que só funciona e só tá no ar por causa de você. Você que tá aí do outro lado, por falar nisso, e só funciona e só tá no ar por causa de você, a gente sempre tem o nosso Agora Premiado. O Agora Premiado, minha gente, é pra você que tá aí do outro lado, que participa do programa, que está todos os dias aqui conosco, dando o ar da graça e principalmente é fiel. Então você que tá aí do outro lado, hoje tem gostinho caseiro de vó. Olha aqui, ó, aqui na nossa câmera, na câmera do nosso querido Rui. Olha aí, gostinho caseiro de vó. Rapaz, você arregaçou agora, né? Poxa, você... Um beijo pro bloco. Vem comigo aqui, mãe. Vem comigo, porque o Cabocó está inspirado. Você tá inspirado hoje, Cabocó. Isso é normal, né? Fazer essas artes assim. Quando dá, assim. Tu comeu três sanduíches naturais da Alessandra hoje, foi? Já chegou essa informação pra ti? Acabou de chegar, quem tem ponto tem tudo, né? Tu não tá tomando de make-up ré, hein? Tu não tá tomando... Mudou o óculos também, o óculos era de óculos. Gente boa! Olha ali, olha ali, dá uma piscada com esses olhos aí, ó. Gente boa! Ó, tu gosta de gringa, é? Já chegou também essa informação aqui pra mim, ó. Deixa pra lá, né, Rui? Pelo amor de Deus! Hoje nós temos o gostinho caseiro de vó no nosso Agora Premiado. Pra participar é muito fácil. Você vai ligar pro 3307-3951 e 3307-3952. Nada de mandar mensagem pelo WhatsApp, minha gente. No Agora Premiado não é pelo WhatsApp. O WhatsApp é pra qualquer coisa que você queira. Pra fazer, pra mandar recado, mandar foto, mandar o vídeo, como fez aqui o João Vitor lá do Crespo. Pode fazer tudo. Agora, pra participar do Agora Premiado, tem que ligar 3307-3951 e 3307-3952. É seu telefone pra contato, pra você que tá aí do outro lado ficar muito bem informado e ainda ganhar prêmios. Gente, ontem a gente sorteou aqui no nosso programa da Comunidade uma torta de sonho de valsa lá do Doce Torta, né? E quem ganhou foi a Ruth Galvão. Solta a imagem aí. Olha a Ruth. Gente, quem quebrou essa torta fui eu, viu, levantando a torta. Eu fico mexendo na torta. Ai, que delícia! Sabe por que que é bom eu fazer isso? Porque a torta fica personalizada, minha gente. Você que tem do outro lado sabe que a torta estava aqui, que ela era de verdade. Não era uma torta cenográfica. E Ruth, você comeu a torta e já tem uma recomendação. Quando vem pegar aqui do programa da Comunidade, mandar a foto com a família toda reunida na mesa comendo a torta. Então não vem com essa história de que não fez foto, não. Faz a foto que a gente quer ver a foto aqui pelo nosso WhatsApp, 99153-7959. Eu quero ver você comendo essa torta sonho de valsa. Porque, minha gente, não tem coisa melhor do que essa sonho de valsa, né? Gostoso que só. Gostoso que só. Vamos lá, você que tem do outro lado. São 11 horas e 8 minutinhos. O que a gente preparou pra você? Fica ligado que a gente vai trazer agora os destaques do programa da Comunidade. Você que tem do outro lado esperando pelo programa e quer saber o que nós preparamos pra você, olha só. A denúncia da Comunidade hoje vem da zona centro-sul de Manaus. Uma escada no São Francisco coloca em risco a vida dos moradores. Ela não tem estrutura e pode cair a qualquer momento. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade já deve ter visto aí, principalmente vocês que moram no São Francisco, essa é a escada. Uma escada sem manutenção, uma escada cheia de problema e principalmente uma escada que pode trazer risco à população e à comunidade. Lá do São Francisco, esse é o destaque de comunidade do nosso programa de hoje. E mais, mototaxistas fazem manifestação, eles cobram fiscalização e dizem que a categoria não tem recebido a atenção dos poderes públicos. Eles fazem manifestação e reclamam principalmente dos mototaxistas que estão ilegais, aqueles que não foram cadastrados, que não estão credenciados. A gente vai trazer destaque hoje aqui no programa da Comunidade. Greve, greve dos auditores da Receita Federal chega ao sexto dia e o prejuízo no polo industrial de Manaus pode chegar a 7 bilhões de reais. Nesse momento de crise, conversa logo, resolve o problema porque não dá para a gente ter um prejuízo como esse. Principalmente empresas que vêm de fora, contando com a nossa produtividade, contando que o nosso escoamento de mercadoria seja contento e ficar encalhada a mercadoria, não podendo nem receber nem dar saída, é um prejuízo para quem está acreditando que trazer a empresa aqui para a nossa capital, aqui para o estado do Amazonas, é rentável. Isso dá prejuízo. Vamos tentar resolver isso o mais rápido possível e a gente vai destacar isso aqui no programa da Comunidade. Tem mais. A justiça começa a ouvir os acusados da série de assassinatos ocorrida em julho de 2015. Ao todo, são 18 envolvidos em 23 mortes. E tudo começou com essa cena aí, que foi o sargento Camacho sendo morto num latrocínio. Ele estava trabalhando como segurança particular, estava tentando tirar o dinheiro e acabou sendo executado. O valor era de 60 mil reais na época e ele acabou sendo executado embaixo daquele carro ali. Você acompanha aí o momento exato que ele efetou os disparos. E por causa dessa morte, uma série de outras mortes acabaram acontecendo num total de 23. Foi um julho sangrento em 2015. A gente destacou aqui no programa da Comunidade. A gente vai relembrar alguns casos para você que está aí do outro lado. E não acaba por aí, não. Um grupo de criminosos faz arrastão em Parintins no loteamento Leide. Leide Laura, a gente vai trazer para você esse destaque de uma onda de violência que Tadeu de Souza vai trazer os detalhes para a gente, o caso aconteceu lá na ilha. E não é de hoje. Ontem, Tadeu de Souza trouxe mortes que estavam acontecendo com supostos homens de preto numa moto que estavam fazendo execuções lá na ilha. Um menino acabou morrendo. Isso aí é resultado de um esfaqueamento. Você que está acompanhando imagens aí, viu? Então esse é o destaque do programa da Comunidade que a gente traz para você que está aí do outro lado. E claro, também traz o Agora Premiado, traz o Segredo do Cofre, traz a sua participação. Porque o programa da Comunidade desta terça-feira já começou. Gente, olha só. São 11 horas e 12 minutinhos. Você que está acompanhando o programa da Comunidade, a gente já começa o programa de hoje falando de denúncia. A denúncia vem lá do São Francisco, Zona Centro-Sul de Manaus. Uma escada. Sabe aquela escada que a gente tem na vida para subir na vida e chegar lá onde a gente quer? Pois é, nessa escada aqui você pode morrer. Essa é a denúncia da comunidade. A escada está com problema de manutenção, existe há pelo menos 10 anos. E é muito tempo que não passa ninguém por lá para corrigir falta de tábua, tábua quebrada, instabilidade e perigo. Sabe a sensação de segurança que a gente sempre fala que a Secretaria de Segurança Pública, por meio da operação do fim de semana, que é a Operação Capital Segura, tem sempre trazendo? A sensação de segurança não vem só na situação em que a gente traz para você com relação à vigilância e violência, não. Vem também na nossa sensação de saber que pode atravessar uma ponte sem cair lá embaixo. Que pode subir uma escada sem cair do meio da escada. E a escada é alta, a escada não é baixa, não. É a denúncia da comunidade que vem do São Francisco direto para a tela do agora. Põe no ar para mim. Esse vídeo mostra muito bem o problemão que os moradores do São Francisco enfrentam todos os dias, quando precisam subir ou descer por aqui. A comunidade aqui sempre utiliza essa via de acesso dessa escada enorme aqui para ir para o Aleixo e também para poder fazer os seus serviços e ir para os seus trabalhos aí. Para a maioria dos moradores, é o único acesso para se chegar ao ponto de ônibus que fica no Aleixo. É por aqui também que a dona Gisele precisa ir para o trabalho. Aqui nós não temos acesso a ônibus com facilidade. Para pegar um ônibus, ou nós descemos e pegamos um ônibus a muitos metros daqui, ou a gente usa a escada como acesso para pegar ônibus aqui no Aleixo. São 97 degraus. A cada passo dado, uma surpresa para os moradores que se arriscam em trafegar aqui pela escada. Olha como é que está a situação desse degrau aqui. Os corrimãos estão danificados. Em muitos trechos, os degraus estão soltos. A estrutura corre risco de desabar a qualquer momento. Os moradores já entraram em contato com a prefeitura. Faz uns 4, 5 meses que a gente entrou em contato com eles para vir ver essa escada. Eles só botaram alguns degraus, que estavam faltando e só. Aí falamos sobre lixo, só trouxeram dois contêineros. E da escada, mais nada eles falaram. E aqui a gente faz questão porque é acesso da escola para as crianças aqui. Na área vivem cerca de mil famílias. Como o local foi construído de forma desorganizada, existem muitos becos, o que dificulta a coleta de lixo. Todos os resíduos são depositados aí nessas caçambas. E tudo vira alvo dos bichos. Esses contêineros eles não suportam. O lixo fica da meia-noite, está horrível aqui na frente. Os cachorros vão pegando lixo, vão espalhando. À frente da minha casa, todo dia eu tenho que varrer. Olha, o Tiago, foi tu que fez com o Walter Frota essa matéria, né Tiago? O Tiago que fez a matéria com o Walter Frota. O Walter Frota é muito bom, trazendo essa denúncia aqui para a gente. Muito acalhável e muito acalhar, porque fazia tempo que a gente não conversava com você que está aí do outro lado sobre as pontes que entrecortam a cidade, sobre justamente as escadas que estão aí sempre trazendo essa dificuldade toda que a gente enfrenta de locomoção. Você que está acompanhando o programa da comunidade está vendo uma situação precária. Dez. Mas não é bate dez, não. Dez anos. Esse é o número. O número que está marcado na memória de cada um desses moradores aqui do São Francisco. E sabe por quê? Porque nesse número representa o descaso. Representa a falta de atenção. Representa, simplesmente, que deixa as pessoas aí, olha, a própria sorte. O Tiago está me dizendo que segundo os moradores, segundo a denúncia dos moradores, duas pessoas já morreram nessa escada. caindo dessa escada aí. Aí o Tiago, que estava lá acompanhando junto com o Walter Frota, traz para a gente que a pessoa pisa, o degrau escorrega, porque o degrau está solto. Você está vendo o morador nesse momento aí, pegando o degrau e demonstrando para a gente que o degrau está solto. Gente, é uma escada que dá acesso. Porque se não desse acesso, e principalmente se não fosse utilizada pela população, não estava destruída. E outra, uma escada de madeira e a ação do tempo é pedir para ser descartável. Essa escada não pode ser uma escada de madeira, porque a madeira vai se acabando no decorrer do tempo, ainda mais num clima como o nosso, porque o sol é escaldante e a chuva é imoderada. Não é uma chuva moderada, é uma chuva torrencial e que acaba com tudo. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e a Secretaria informou que até o fim da semana vai resolver o problema dessa escada. Aí eu peço para a Aimee, que é moradora aqui da Ida do São Francisco, que manteve contato com a gente. Eu peço para os moradores que mantiveram, que deram entrevista para o Walter Frota, que conversaram com ele nesse dia em que ele foi lá pegar esses depoimentos e ouvir essas denúncias, para que eles entrem em contato conosco na segunda-feira. Ouviu a Aimee? Ouviu o morador do São Francisco que teceu dessa escada? Está ouvindo aí o que a gente está combinando aqui? Segunda-feira liga para a gente. Hoje é terça. A Secretaria Municipal de Infraestrutura respondeu que até o fim dessa semana vai até o São Francisco organizar essa escada e dar a manutenção que essa escada está precisando. É até o fim dessa semana. Agora, se ninguém aparecer por lá, mantém de novo o contato conosco, que a gente vai reclamar. Porque aqui a gente é igual a Ivão Nascimento, carne de pescoço, carne de tetel, meu irmão. Não fica mole a carne. Pode deixar na pressão que a carne não amolece. É assim que a gente é. É igual cachorro brabo no calcanhar. Fica lá, ó, mordendo o calcanhar. Então você que está do outro lado já sabe que esse é o contato para você manter conosco e principalmente para saber o que é que está acontecendo e reclamar aí na sua comunidade. A gente liga para a Semif, liga para o órgão competente, reclama o que tem que reclamar e busca uma melhoria. E a gente não está fazendo favor. A gente está fazendo obrigação. Porque é nossa obrigação, enquanto cidadão, trazer essa qualidade de vida para todos os bairros da cidade. E o nosso telefone continua ligado com você. 3307-39-51 e 3307-39-52. Nosso WhatsApp também. Faz igual o João Vitor. Manda aquele recadinho lindo para a titia. Não, titia não. Esquece titia. Para a Márcia. Pronto. Só chama de Márcia mesmo. Pode chamar de Márcia Larmá, pode fazer. Mas manda um recado que a gente está aqui é para isso. Nosso WhatsApp está conectado com você. Enquanto você manda o seu recado, enquanto você dá o sinal, a gente vai fazer uma dica. Porque dica é comigo mesmo. Vem aqui, vem. Porque 2016 é o ano da saúde. Quem foi que disse? Eu. Sou eu que estou dizendo que 2016 é o ano da saúde. Para ter saúde tem que ter hábitos saudáveis. E já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios da saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar, ômega 3 experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. E é assim, com o ômega 3 só da Divicon Pharma, que a gente vai aqui terminando esse bloco, vai para o intervalo. Você que está aí do outro lado, liga para a gente e manda foto. Faça como essas pessoas que já mandaram foto aqui pelo nosso WhatsApp, 99153-7959. Vai no futebol. E a princesa, muito gatinha, muito linda. A gente vai, mas volta já já. E a princesa, muito linda. E a princesa, muito linda. E a princesa, muito linda.